Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala foi, bem-vindo a mais um episódio de Hearthstone. E hoje vamos passar o dia da taverna. A taverna de hoje é distribuidor mecânico de cards padrão. Os irmãos da Vila de Gambiarra estão testando um protótipo de card rebático, o Optimotron. Bom, no primeiro turno o card que você comprar será de custo, no segundo será um card com dois de custo e assim por diante. Então vamos lá né, espero que esteja gravando o boys. Olá, olá, haha, vamos lá então. Eu fiz um deck ali, Trance. Ahn... Eu acho que na próxima semana eu começo a fazer o... Como foi mesmo? A nova aventura. O que é isso aqui? Sabe o que seria legal? Se a compra fosse o primeiro a comprar, fosse o doutor Kabum. Explodir. Explodir. Vai saber. É, escudada custa 1, então. Devia ter tirado tudo ai. Pelo final do que falei. Derroca uma bomba no deck do seu parente. Uh, o que será que isso vai acontecer? Ah, legal. Vou pegar uma reclamada. É uma reclamada. Eu vou pegar uma reclamada. Vamos lá. Vai. humm Ah, essa é a smokabilidade. A sangrar os patins! Ok. Colocando o traje! Gabum! Colocando o braço! Colocando! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse conto merece um final diferente. Vamos lá, né? 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 Vamos lá, né?